Todo palhaço faz palhaçada, claro. Mas esse palhaço aqui usa métodos diferentes dos convencionais. O palhaço palhaço é um sucesso nos circos e nos circos virtuais também. Tem 2 milhões de seguidores no TikTok e quase 700 mil no Instagram. Um circo sem palhaço não tem alegria. E um Pedro, um Chico, um João, um Antônio e um Vitor sem chifre não faz sentido. A palavra limite não existe no dicionário dele. O sujeito pinta e borda. Eu te ajudo? Isso, vem aqui. Você vai com a camisa, vai de miséria. Tudo bem? Sim! E já que o negócio é desse modelo, decidi entrar na brincadeira. Parece que não deu muito certo, né? Mas e no malabarismo? Será que eu levo jeito? Meu nome é Roberto Jefferson e hoje eu serei o seu entrevistador por aqui. Vamos lá, estamos aqui com ele agora. Já está pronto para passar vergonha. Isso aí, tudo pelo conteúdo, hein? Cadê o grito da galera? Lindos! Isso aí, você viu? A sua torcida está maravilhosa. A torcida dele está que nem a minha vida amorosa. Vazia! Lindo! Uhul, incrível! Super legal! Felizmente, a mãe do palhaço bateu palmas para dar aquela força. Valeu, Suelen! Coração de mãe é grandão demais! O objetivo do palhaço é provocar o riso. Mas tem uma coisa que ele faz durante as apresentações, que volta e meia faz o respeitável público sofrer. Sofrência! Sofrência! É, estamos diante de um cantor e compositor. E dos bons! Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida O palhaço, de onde que vem a sua inspiração para compor essas músicas sertanejas, essas músicas que tocam ali no coração da gente? É porque você já foi feito de palhaço por alguém? Rapaz, feito não tem como ser, porque eu já sou, né? Eu chego no lugar mulher. Já foi feito de palhaço? Eu não. Já sou, como é que você é feito? Já sei. Mas já inspira um pouquinho as histórias, né? As histórias ajudam a compor. As histórias ajudam. E aí vira tudo palhaçada, né? Tudo palhaçada. A gente transforma a palhaçada na sofrência, que é o sertanejo aqui de Goiânia. Nós transformamos ela na sofrência e vai fazendo nossas modas aí. E às vezes a pessoa nem está sofrendo, mas escuta, sofre junto. Aí lasca tudo. Aí lasca tudo. Então, canta mais, meu amigo! E esse um metro e sessenta que mudou a minha vida Que coisa linda tá na minha vida A gente tá fazendo até dancinha Essa aí é a composição do palhaço. Ou seria do rapaz de 21 anos de idade, natural de Rondônia, por trás do personagem. Mas quem não é em 2023? Com vocês, Rafael Garceis. Um menino que nasceu e cresceu no circo. No meio de uma família repleta de artistas circenses. Desde pequeno, eu fazia apresentação no circo com os meus tios. A gente sempre fez uma palhaçada, um stand-up que a gente fala. Cantante. A gente fazia um musical. Aí, hoje eu tenho 21 anos. Desde pequeno, eu sou de circo. Com 10 anos, eu comecei a pegar uma paixão pela música. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida. A carreira dele começou cedo, aos 5 anos. Como palhaço Lambadinha. Aí, Lambadinha cresceu e mudou de nome. Gosta de ser chamado simplesmente de palhaço. E é assim que todos o chamam. Inclusive, seu amigo e padrinho, Tirulipa. Um comediante e palhaço de mão cheia. Um dos mais queridos do Brasil. A paixão pela música também aconteceu ainda na infância. Hoje, Rafael se apresenta em bares, festas e festivais. Faz planos de lançar um DVD. E teve uma composição gravada por ninguém menos que Solange Almeida. Aí, eu tava lá na casa do Tirulipa, inclusive, há um mês atrás. Lá em São Paulo, dormindo. Quando a FM liga e fala, cara, você entrou com música no repertório da Solange Almeida. DVD em Aracaju pra 24 mil pessoas. Aí, eu fui à loucura, amigo. Aí, eu fui à loucura. Eu só chorei a agradecer a Deus. E já é um baita de um começo de oportunidade pra gente, né? O artista também já teve a oportunidade de subir ao palco, com Jean Giovanni. Guilherme Benuto. E Murilo Rufi. Me deu um beijo doce, me abraçou. As coisas estão acontecendo na vida de Rafael. Os sonhos, aos poucos, vão se tornando realidade. O rapaz, que hoje vive em Goiânia, diz que confia a Deus o seu futuro. Esse ano, eu pedi pra Deus, cara, e graças a Deus tem acontecido muita coisa boa na nossa vida. Porque eu sempre falo, né? Eu sempre falo que é tudo no tempo dele, não é no nosso. E uma frase que um amigo meu me falou uma vez, e eu repito isso sempre pra mim, eu espero, eu confio, eu aceito. É no tempo dele, não no nosso. Perguntado se se considera mais cantor ou mais palhaço, a resposta é certeira. Desde pequeno, criado e nascido em circo. E é igual ontem, ontem eu tava fazendo um show. Eu amo estar ali, cara, porque eu sempre, eu falo que eu sempre encantei as pessoas no palco do circo. Eu sempre levei alegria. E toda vez, antes de eu subir no palco, eu ajoelhava lá atrás, falava, Senhor, eu tô cantando aqui pra essas pessoas, mas um dia, se Deus quiser, eu vou estar cantando em outros shows. Vou estar levando a alegria de dentro do circo pra fora. Em shows, sertanejos, rodeios, apresentações. E eu acho, pra mim, é os dois. Eu não sou o cantor sem o palhaço, e eu não sou o palhaço sem o cantor. Ele faz questão de falar do orgulho que sente e da profissão artista circense. E pede respeito máximo à categoria. A gente de circo, a gente faz de tudo. Tipo, o artista circense, ele faz tudo, ele é um conjunto completo. Ele monta o circo, ele desmonta, ele faz propaganda, ele entrega panfleto na rua, ele faz apresentação aqui no palco. Então, o artista de circo, tem que ter muito respeito por ele, cara. No fim das contas, é disso que o Brasil e o mundo necessitam. Menos ódio, menos guerra, menos tristeza e mais alegria. Você pode estar com um problema que foi, ah, conta em casa, carro bateu. Ao momento que você entra no circo, você pode estar com a cabeça quente, a hora que o espetáculo começa. Você esquece. Por uma hora e meia do espetáculo, você esquece teu nome, você esquece sua idade, você esquece dos problemas lá fora. Porque aqui dentro, querendo ou não, a hora que fecha esses panos de roda aqui e as cortinas abrem, aqui vira outro mundo. Aqui é a Disney brasileira. Você esquece seus problemas aqui, é o lugar. Palhaço, antes de aprender esse número, deixa eu fazer aqui uma revelação. Que, na verdade, eu sempre tive o sonho de ser artista de circo também. Mentira! É, você acha que eu levo jeito, assim, que daria certo? Cara, até daria, só que Animal foi proibido em 2002. Assim, ó. Eu não preciso de dinheiro pra ter fama, só preciso. Onde for ver mil? Tu deve estar pensando que eu sou o velho da lancha. Tchau. Tchau.